O golpe da compra e venda de veículo Como uma transação tão simples e muito comum aqui no Brasil se tornou tão perigosa nos últimos anos? Tudo começa quando as pessoas desejam comprar ou vender um veículo através do Facebook ou também da OLX. A partir daí, elas criam um anúncio para anunciar os seus veículos e outras pessoas entram lá para poder procurar um veículo para comprar. E é aqui o grande detalhe. Quando a pessoa cria um anúncio de veículo, ela começa depois a receber várias ligações de possíveis interessados. E aqui está o perigo. No meio dessas pessoas que entram em contato, possuem vários bandidos que agem livremente tanto no Facebook como também na OLX, pois essas plataformas não conseguem garantir a idoneidade de ninguém que crie os perfis dessas plataformas. E a partir daí, você corre um sério risco de estar sendo envolvido em algum golpe. E o grande detalhe, dependendo do desenrolar desse golpe, você poderá ser envolvido e também nos seus bens, pois você poderá ter problemas com a justiça e inclusive ter o veículo que você está tentando vender bloqueado pela justiça. E quem está comprando o veículo através da OLX e do Facebook pode perder todo o seu dinheiro através de uma negociação que você não vai perceber, mas se dará início através de algumas mentiras que as pessoas farão você dizer. Mas pode ficar tranquilo. Nesse vídeo, eu vou te passar todos os detalhes para que não seja você a cair nesse golpe. Tudo se inicia quando o bandido número 1 escolhe um anúncio na OLX ou no Facebook. Quando ele escolhe esse anúncio, ele entra em contato com o dono do veículo e ele vai fazer perguntas que qualquer pessoa interessada em comprar um carro também faria. E aí você não consegue perceber que se trata de um golpista. Ele vai perguntar sobre a parte mecânica do veículo, se o documento está em dia e ele vai fazer o seguinte, ele vai pedir um desconto antes de desligar o telefone. Imagina que o carro custe 25 mil reais e ele vai oferecer, por exemplo, 20 mil reais. Está certo que o dono do veículo não vai aceitar uma oferta tão baixa, mas vai sempre fazer uma contraproposta. Imagina que o dono do veículo, ao ouvir a oferta de 20 mil, ofereça, por exemplo, olha, por 24 eu fecho com você. Dá mil reais de desconto. O que esse bandido número 1 vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, gostei do desconto, só que eu preciso pensar. Ele vai desligar o telefone, mas vai deixar o dono do veículo com a expectativa de que o negócio poderá ser concluído. E no intervalo de duas horas, o bandido número 2 vai entrar em contato com o dono do veículo. Só que ele vai fazer da mesma maneira, com algumas diferenças na abordagem. Ele vai perguntar sobre a parte mecânica, sobre a documentação, porém, ele não vai pedir desconto. Ele vai aceitar o preço de 25 mil. Ele vai argumentar que já está olhando muitos carros, já está cansado de entrar em contato com as pessoas e que gostou do carro. Olhou as fotos no anúncio e achou o carro interessante. Fez algumas perguntas mais tendenciosas, querendo saber se o veículo já havia sido batido, algumas coisas mais detalhadas. E assim, o dono do veículo acaba pensando que realmente está próximo a fechar um negócio. Só que ele diz o seguinte, eu preciso pensar, porque eu já olhei vários outros carros e eu vou dar uma revisada aqui e em até 20 minutos, eu ligo para você para te passar uma posição. Ele desliga o telefone e antes que complete 20 minutos, ele retorna a ligação. E diz o seguinte, eu vou ficar com o seu veículo. Só que a grande questão, eu estou em viagem no momento, eu só chego daqui a dois dias. Só que tem um detalhe, eu não quero mais ficar olhando os anúncios, já estou cansado, já fiz isso aí a semana inteira e não achei um carro adequado, mas está me parecendo que o seu veículo é o ideal para mim. Só que eu vou te pedir que você tire os seus anúncios da OLX e também do Facebook. E para você não pensar que eu possa desistir do negócio e você aí perder tempo na hora de vender o carro, eu vou aceitar pagar para você R$ 26 mil. Você está querendo R$ 25 mil, mas eu te peço para tirar os anúncios das plataformas para que eu não tenha mais que procurar outro veículo e eu aceito pagar R$ 26 mil. E eu vou pagar esse valor, porque eu já estava quase acordado com o senhor que estava vendendo um carro. Porém, o carro não estava do jeito que eu pensava. E aí eu desisti do negócio. E como eu ia pagar para ele R$ 26 mil, eu aceito pagar para você se você tirar o anúncio do ar. Pois é, é aqui que se inicia o golpe. O bandido sabe que o dono do carro vai fazer o seguinte pensamento. Bom, se ele não me procurar nos próximos dois dias, eu volto com o anúncio para o ar, vendo para outra pessoa e tudo certo. Mas se ele comprar o carro nos próximos dois dias, eu vou ganhar R$ 1.000 a mais. O bandido número 2 já sabe da negociação que ele havia feito com o bandido número 1, pois eles estavam colinhados. E ele sabe que ele estava disposto a vender por R$ 24 mil. Mas quando o bandido número 2 oferece R$ 26 mil, ou seja, R$ 2 mil a mais, isso acaba comprando a consciência e baixando a guarda do dono do carro. Era o que ele precisava para poder ganhar a confiança do dono do carro. E a partir daí, ele vai pedir o WhatsApp. E vai dizer que vai mandar uma mensagem para ele no WhatsApp para que eles mantenham contato pelas mensagens. Mas o motivo verdadeiro que ele pede o WhatsApp é porque ele vai monitorar se o dono do carro vai realmente tirar os anúncios do ar. E aqui duas coisas podem acontecer. Pode ser que o dono desconfie de alguma coisa e acabe não tirando os anúncios do ar. E se o bandido perceber que ele não tirou o anúncio do ar, nem do Facebook, nem da OLX, ele não entra mais em contato com o dono do carro. Ele suspeita que talvez o dono desconfiou de alguma coisa e talvez tenha chamado a polícia. Mas se o dono do carro tirar o anúncio, o golpe acabou de ser iniciado. E é uma questão de tempo para alguma vítima cair. E o que ele vai fazer? Ele vai ver que o dono do carro tirou os anúncios e vai chamá-lo no WhatsApp. E vai pedir fotos detalhadas do veículo, vai pedir que ele filme o carro por dentro, vai pedir que ele filme o velocímetro, que ele filme o motor, vai pedir vários detalhes do carro. E o dono achando que está prestes a vender o veículo vai cair como um patinho e vai mandar todas essas informações. E eu peço que você guarde essa informação. Ele mandou todas as informações do veículo através de mensagens e áudios pelo WhatsApp. Guarda essa informação que eu vou usar ela já já e você vai entender o golpe. Pois bem, após o anúncio verdadeiro ser tirado do ar, os golpistas irão criar vários anúncios falsos e irão espalhar pela OLX e pelo Facebook. Só que tem um detalhe. Eles irão utilizar as fotos e os vídeos verdadeiros que o dono do carro enviou pelo WhatsApp. E um detalhe vai chamar a atenção dos anúncios. Vai ser o preço. Pois se o carro custava R$ 25 mil, eles irão anunciar por R$ 13 mil ou até R$ 12 mil. Ou seja, pela metade do preço. Várias pessoas irão ligar para esse anúncio. Mas o grande detalhe. Agora, o anúncio é falso. Os dados e o telefone que estão lá na conta do anúncio não é mais do verdadeiro dono. E sim dos golpistas. E quando eles ligarem, o golpista vai chamar essas pessoas para o WhatsApp. E lá no WhatsApp se desenrola as negociações. A primeira pergunta que o possível comprador do veículo irá fazer é por que o veículo está sendo vendido praticamente pela metade do preço. O golpista já tem tudo em mente. Ele vai dizer que precisa vender o carro em no máximo dois dias, pois aquele veículo está entrando para ele como um pagamento de dívida. E se ele não vender o carro de forma rápida, o homem vai desistir de pagá-lo e ele não vai receber nada. E com isso, a consciência do possível comprador será também comprada, uma vez que ele está entendendo que vai receber um desconto de 50% do veículo. Ou seja, se ele tinha R$ 26 mil para comprar um veículo à vista, ele vai pagar R$ 13 mil e vai continuar tendo R$ 13 mil. Quem é que não gostaria de fazer um negócio desse? Mas isso se trata de um golpe. E aí as coisas vão evoluindo. O golpista vai pedir para que ele não trate de negócios quando for ver o veículo. Ele vai explicar que está viajando e que não poderá mostrar o veículo. Por isso, o homem que tem que pagar uma dívida para o golpista é quem vai mostrar o carro. Mas ele não pode tratar de valores, senão o homem pode desistir de vender o veículo e aí ele não recebe a dívida. Como ele está dando um desconto de 50%, esse possível comprador aceita mentir. E é aqui que ele se enrasca. E aí você deve estar se perguntando, como que alguém acredita em alguém desconhecido? Alguém que ele não conhece? Lembra das mensagens que eu pedi para você guardar? As mensagens lá do WhatsApp? Pois é, o bandido fez algumas perguntas tendenciosas para o dono do carro e as respostas pareciam confirmar a versão do bandido. E ele enviou todas essas mensagens para o possível comprador. É por isso que ele acredita. É por isso que ele cai nesse golpe. Depois disso, o golpista entra em contato novamente com o dono do veículo. E ele vai contar outra história dessa vez. Ele vai dizer o seguinte, olha só, eu vou realmente ficar com o seu veículo. Só que tem um detalhe, eu tenho uma dívida com uma outra pessoa num valor de 30 mil reais. E o detalhe importante é o seguinte, eu mostrei as fotos e os vídeos que você me mandou para essa pessoa. E ela ficou apaixonada com o seu carro. E o detalhe importante é que a dívida que eu tenho com ela é de 30 mil reais. E ela aceitou pegar o seu veículo como pagamento dessa dívida. Percebe que o carro valia 25 mil reais. Ele diz que pagaria 26 só para que ele tirasse o anúncio. E agora ele está dizendo que vai poder envolver esse veículo e pagar uma dívida de 30 mil reais. É aqui que ele dá o cheque mate. Ele diz o seguinte, olha só, você não pode tratar de valores com ele. Porque se ele souber que o carro custa apenas 26 mil reais, ele vai me cobrar os 4 mil de diferença. E para você fazer esse favor para mim, ao invés de te pagar apenas 26 mil reais pelo carro, eu vou te pagar 26 mil e 500 reais. E aqui vem a pergunta, quem é que não aceitaria 500 reais de bandeja assim? Pois é, talvez você ache essa história mirabolante demais. Mas nesse exato momento, tem pessoas caindo nesse golpe. É como as pessoas dizem por aí, todos os dias sai um bobo e um esperto de casa. Se eles se encontrarem, vai dar negócio. Quando a pessoa quer vender um veículo, ela praticamente quer vender aquilo rápido, pois ela tem em mente em comprar outro veículo ou vai usar o dinheiro para outra coisa. E as pessoas acabam baixando a guarda demais. E o que vai acontecer? O golpista vai combinar com o possível comprador que ele não deve tratar de valores com o dono do carro e ele vai combinar com o dono do carro que ele não deve tratar de valores com aquele possível comprador. Então eles irão combinar em algum lugar movimentado, geralmente na porta de algum cartório. E o golpista vai combinar o seguinte com o dono do carro. Se ele gostar do carro, você me dá o ok que eu transfiro o dinheiro para a sua conta. E ele vai combinar outra coisa com o comprador. Se você gostar do carro, transfere o valor para mim que eu vou falar para que ele te entregue a chave e assine os documentos. Só que o dono do carro e o possível comprador não irão conversar abertamente, pois eles estão amarrados pela mentira. E é aí que acontece o golpe. E você já sabe no que vai dar nisso. Aquele que transferiu o dinheiro vai ver que caiu em um golpe, vai acusar o dono do carro de também estar participando do golpe. E o dono do veículo vai achar que o possível comprador está querendo roubar o carro. Eles irão chamar a polícia ali mesmo. Isso se não acontecer as vias de fatos partirem para a agressão ali na rua ou em qualquer lugar. E isso aí poderia ter sido evitado se um vídeo como esse fosse visualizado pelas pessoas. Só que sabe o que acontece? Muitas pessoas assistem um vídeo como esse e acham que é bobeira. Não compartilha no Facebook nem no WhatsApp. E às vezes acabam recebendo notícias que pessoas próximas a ela caíram em um golpe assim. Pois é. Eu vou pedir que ao terminar de assistir esse vídeo compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece. Isso fará com que as pessoas fiquem despertas e não acreditem em qualquer lorota por aí. O meu desejo é que as pessoas parem de cair em golpes como esse. E a maneira que eu achei de fazer isso é gravando esse vídeo. Então, deixe seu like nesse vídeo e também se inscreva no canal. Meu objetivo é ajudar você a ficar cada vez mais esperto. Um grande abraço para você. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.